Transcrição e Legendas Pedro Negri Pera, 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 não, eu não queria cair aqui Cara, você é burro ou o que, cara? Não, que, caraca Caraca, ele não, ele não obedeceu o comando, velho Que armadura é essa? Filha da... Meu Deus, cara Mas que... Eu não queria ter caído aqui, velho Cabeça de lenço? Ah, já tenho, já Oh, ah 1ª 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 Acessão não autorizadas. A textura parece mudar. Há pequenas, linhas pretas. Ficou e forte. Eu poderia tentar parar o processo. Retirar as áreas corruptas. Mas eu acredito que já está tarde. E estão dentro dos meus órgãos internos. Me mutando no nível de nível celular. Caraca Então ele foi alvo de experimento também Morri Ele vai renascer? Eu não vou arriscar Mas que bichos são esses, cara? Olha isso, velho Não dá tempo de... Claro, claro, óbvio Caraca, viu? Deixou meio nervoso essa parte do jogo aqui, viu? Nossa, cara, não tô chegando nada Não, ali não vai ter segredo Eu queria voltar pro elevador, cara Ah, já sei até onde isso aqui vai me levar Naquela porta lá que eu tinha que ativar Pra poder abrir uma porta de vidro Que eu mostrei no último vídeo Falei? Aqui mesmo Beleza, tá É... Era... Obrigado, controle, por ter desligado Valeu Tá, aqui é o seguinte Deixa eu voltar Deixa eu voltar Porque tem outro lugar que nós podemos ir Tem outro lugar que nós podemos ir Eu só acho que é pra cá Aqui, ó Aqui, ó O PS É, nós viemos aqui, na verdade, né? Enfrentamos aquele cara É só voltar pra cá E nós tínhamos outro lugar pra poder ir E como ali tá seguindo, cara Eu duvido Que não fosse aqui Aí, ó Ah, não É, aqui é da... Da... Da mole lá, né? Na média Sei lá Toma, toma Um, dois, três Beleza Por que eu tô andando? Não correndo? Ah, tá E pra onde aqui vai? Que isso? O que eu peguei? Nível 5 Nossa Ah, se isso é rebooting, né? Ele está reiniciando Ué Tem nada aqui? Nada, nada, nada Provavelmente era acima de tal lugar isso aqui Ah, mas que bom, né? Pelo menos pegamos aí Ô, ô, controle Tá de sacan... Tá de sacanagem, né, controle? Bom, vamos lá Não, pior que é tipo Aqui deve ter umas 200 baterias novas Aqui Pera aí Ah, não dá Não dá Não dá Vocês estão vendo Que eu... Ah, dá pra cortar caminho ali, ó Eu pego, pulo o cara naquele cano lá e desço Tá de sacanagem Ninguém já tentou E o que está tentando fazer Beleza Númeras descobrições e métodos Tá Vamos seguir aqui em frente Cara, essa segunda fase é gigante, velho Eu vim aqui numa subquest E ela já está quase maior que a própria fase Não estou reclamando Mas caraca Me impressiona, velho Me impressiona muito, sinceramente Isso é muito bom, né? Isso é muito bom Pera aí, pessoal Beleza, pessoal Vamos lá O controle está complicado aqui Não está querendo ficar, não Pera aí Para que eu estou descendo aqui? Não é para aqui, não Para cá Ah, eu preciso falar lá com o negão Eita, prelo Eita, caiu tudo aqui Pera aí, opa Só falar com o cara lá Tá Agora... Ah, tá Tá, beleza Eu vim dali Agora é aqui Projetos restritos Mas eu vou levar um pau aqui Isso, isso, câmera Isso mesmo Você está de sacanagem Controle, controle, controle Ah Tá Pera aí, gente Só um momentinho Beleza, pessoal Eu acho que agora vai Não sei o que está acontecendo Deve ser o maior contato mesmo Da bateria, sabe? Filha... Oh, oh, oh Não, não, não Nessa eu não caio de novo, não Hum, tomou, hein Conheço o meu amiguinho aqui, ó Toma He, he Beleza Legal, gostei dessa área Ah, você está de sacanagem, né? Ah, pera aí, gente Ai, ai Acho que agora vai, né? Vamos lá Como assim, cara? Como assim, velho? Já foi todos meus Meus medkits Já O pôzinho do caramba, viu? Tá Aqui vai pra onde? Pera E aqui? Aqui vai pra onde? Deixa eu ver o que é isso Ops Ah Aê 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 Bom, como eu tenho que ir pra lá Eu já venho pra cá Me cu... Ops Me cu... Me cu... Ops 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 Vou fazer o meu lado. Ficou ela novamente. Isso se rompiu. Esses... Esses... Basta rompiu. E eu não posso ajudar. Eu não tenho nada para melhorar. Então, essa é a sua filha, né? Sim, essa é a Maddie. Ela te ama muito, sabe? Bem, isso é ótimo. Porque eu a gostei. Obrigado. Por tudo. Eu não ia ser nada sem ela. E como que eu vou achar isso? Você também. Por favor me diga que você encontrou um pedaço para Maddy. Eu estou tentando, mas o dano... Não há jeito que eu posso fixar isso sem uma. Eu deveria ir. Cuidado agora. Ei, por que você está indo? É muito egoísta. Vamos ver esse aqui. Intensificador de resistência aqui. Nossa senhora! Eu estou tentando. Espera! 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 Eu esqueci que eu peguei mais umas coisas aqui. Se eu não me engano... Foi mais uma poção, não foi? Hehehe! Estou nem aí, cara. Nove poçõezinhas. Seja cuidado lá fora. Como diabos eu vou encontrar a perna para essa menina. Como guarda do rio... Eu posso estar no meio da batalha... E o que acontece... Puf! Nós não sabemos o fim para essas perguntas. Por que as pessoas... Eles podem ser capazes de fazer isso? Pela oitava vez. Vamos lá. Beleza, pessoal. Troquei a pilha. Que eu me recuso... Como eu já falei aqui para ler. Não me recuso a acreditar que estava acabando. Mas... Tudo bem. Não vou para lá. Toma, toma. Filha da... Ah, claro. O robôzinho se protege. Ele é tipo o Lula, né? É autossuficiente essa pilha da mão. Ah, mano. Eu vou te explodir, cara. Toma. Vai, explode. Filha da mãe. Tá. Oh. Agora eu vejo a razão real por que você está aqui. Uma perna. Isso é o reino? Me dispôs de mim como um chave? Mas eu te mostro. É apenas crescendo. Um pouco mais de tempo. Mas não. Tudo tem que acontecer agora. Deve ser perfeito. Ou, pelo menos, pretende ser. Eu não vou deixar você destruir a nossa única esperança. Só porque isso defende suas constituições delicadas. Eu não estou entendendo nada. Lab 02, fechado. Estou aqui onde você está. Ele pode ainda estar aqui. Ele está jogando conosco. Jogando. Eu tenho que abrir ou fechar essa bodega. Eu tenho que abrir ou fechar essa bodega. Tá. Pera aí, pessoal. Beleza. Vamos lá. Se eu vier para cá, não vai dar bem, não vai dar bem, não vai dar bem, vai explodir tudo aqui. É sempre que se eu desmembrar ele, ele morre. Eu peguei a iniciativa. Eu comecei com essa ilusão que não tinha visto que era um eletrônico. Eu peguei a iniciativa. Espera aí, será que se eu desmembrar ele, ele morre? Isso, isso mesmo. Eu mandei você pular, eu não mandei você atacar ele. Eu mandei você pular, é isso mesmo. É por isso que você morre, porque você merece, cara. Sério, você merece, cara. Porque você fica pulando no meio dos inimigos, muito bom. E aí, cara, quantas vezes eu tenho que levar porrada para o inimigo para perceber que ele não é assim que se mata... Você vai regenerar agora? É o quê? É... Capoeira, essa bodega? É... 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 Eventualmente não prenderam a casa sem μ... Não tem família nem amigos. Isso aqui é no teu plano... Eu espero que essa situação tenha deer muito rápido e спокойILY. Tá... O ex-elevador está com defeito, eu estou trancando um monte de portas de laboratório e não faço a menor ideia do porquê. Para o doutor não escapar, talvez. Talvez. Bora filho, vai. Eu não sei o que você sabe. Há anos de tolho, por o bem do mundo. Tudo isso. Alguém tinha que fazer o trabalho de desculpa. Eles tinham medo de pegar suas mãos de desculpa. Eu ia defender, cara. Isso, mais uma. Toma, filha da mãe. Não, 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 não. Filha da mãe. O que foi? Nossa, velho. Pelo amor... Não falo nada. Oh, o que? Nossa, cara, você é um bundão mesmo, viu? Sinceramente. Toma seu braço do caramba. Um... Até a gente. Acontece para o Lab 02 aberto. Temos um bom Voz no Arb, ou não? Não, eu não estou entendendo nada. Eu sinto que não vou permitir. Não estou entendendo nada, para onde é para eu ir, cara? Estamos muito altos para esconder e procurar, não é? Vá, 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 onde todos estão. Ah, realmente, eles queriam transformar o ser humano em uma máquina. Lab 01, deslocado e aberto. E não, 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 não. Não, eu usei errado. Eu acho que você está subindo para algo. Não, 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 não. Não, cara, não, sai daí, velho. Morre, Warrior, morre, na moral, morre, cara. Morre, velho, na moral, na moral. Morre, velho, na moral, morre, porque olha... Nossa, velho. Nossa, mano, que raiva que está dando dessa... Morreu, morreu, isso, morre. Só morre, só morre. Isso. Morre, Warrior, morre, morre. Morre para ele, cara. Só morre, cara, só morre. Só aceita só o seu destino, vai. Que caralho! Cara, é ridículo, velho. É ridículo, vocês não têm ideia, é ridículo. Cara, aquele robô que salta é melhor que enfrentar essa porcaria. Porra! Morre. Morre. É ridículo, é simplesmente ridículo, é simplesmente ridículo, é simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. Não, não tem... Não, não tem assim o que fazer. Ou você dá um ataque, espera, dá um ataque, espera, dá um ataque, espera, ou sei lá. Porra, lembrem-se. Caraca! Esse trabalho é a nossa maior prioridade, e deveria ser o seu. Foi Rome construída no dia. Eu não sei o final. Ah, não é moral. Dá licença, vai. Vai, vai se lançar. Não tem no início. Especialmente, não tem no fundo. Especialmente. Especialmente, não tem no fundo. Olha, assim, não tem no fundo. Ó, olha isso Não tem o que eu fazer Ó, vou defender Defendi, defendi Dois não, cara, dois não Dois não, sinto muito Dois não Eu não sei onde está a minha sucata Ai, cara Morri Morri, morri Ah, tô cercado, tô cercado Olha, é ridículo É ridículo Não Eu não mandei você pular, velho Eu não mandei Eu não vou perder 27 mil Não é tanta coisa, mas é alguma coisa Eu não mandei você pular, cara Vai cair lá embaixo Onde está a minha sucata? Onde está a minha sucata? Hã? Não entendi Minha sucata está pra cá, né Na verdade 18 segundos Tá Vem pra cá, seu imbecil Vem pra cá Tá travadinha É É Cuidado com isso agora Ah Eu esqueci, né Que eles lutam capoeira Depois de perder a cabeça Não Cara Cara É muito difícil Cara Você gosta disso? Então toma Filha da mão Opa Você acha que eu não te ouvi aí, né Perde o braço Não vai Utopia? Utopia Desculpa Mas você me deixou Não tem outra opção Mas para te retirar Daquele coelho mortal Ah Não é tão forte assim, né Quando é capturado Fora de guarda, né Parece que tem alguém digitando, né Ah, é Toma Filha da mão Já tá morto mesmo também Agora deixa eu ver uma coisa Olha Falta um pouquinho Para completar um negócio ali Eu ganhei um Utopia, né O que que Ah, tá Já tô no mínimo Ganhei utopia, cara Mas o que O que que é isso? Pera aí Aqui Resgate seu vale Equipamento Personália E organização Voltar Para receber seu equipamento Trabalho Pensa por suspensão Comprevente Isso Isso aqui não é o Isso aqui não tá falando Que talvez eu consiga Uma peça De um robô Sei lá O que que eu consegui Que é utopia Será que isso aqui? O que é isso, cara Nossa Palavrão ali Aqui Utopia Ah É isso Sei que Alguma coisa decente Muito bom Muito bom Muito bom Toma, toma, toma Muito chato, cara Esses bichos Na moral Ah, tá Esqueci Ah É o cara Eu não acredito nisso Não, não é o cara Oh Oh Eu tô que nem ele Batei ele Batei ele aleatoriamente Dos lugares É fácil Tipo Você consegue fazer Então Me diga Quem é o real Monster? A O O O O O O Seguim Em O O O Um câncer matando seus cães no seu lair. Atenção, por favor. O protocolo de contínuo de contínuo para a preservação de contínuo foi ativado. Abre os cães de contínuo. Abre os cães de contínuo. Você realmente não pensava que eu deixaria você sacrificar o futuro da humanidade. Porque você conseguiu, de repente, sua consciência. Então, o que agora? Seria um bom garoto e me terminar com uma mente inquisitiva? Essas coisas, sem tudo, deveriam estar sem respeito. Certo? O que está feito, é feito. O que o diabo é esse fães de contínuo? Esse fães de contínuo, como você chama, é meu legado. E o futuro da vida humana na Terra. Você falhou para ver. Ou talvez você escolhe não. Mas eu estou tentando salvar a humanidade aqui. Não apenas as espécies. Não, eu estou tentando salvar todos nós. Nós somos falsos. Incompletos. Nós ainda não estamos preparados para reencar o Parádese, você vê? Nós não vamos sobreviver. Mas meus homo maconelis podem mudar isso. Eles são a prova de vivos que podemos ser mais do que humanos. Nós, todos nós, podemos encerrar o mundo do amanhã. Ascended seres e uma nova Utopia. E a Utopia. Então, o que é a Utopia? Deixe-me colocar o recorde direto. Um. Além da Resolve, que nos exterminará lentamente e doloramente por gerações, meus nanites fazem um trabalho rápido e limpo. Eu minimizarei a doença. Um novo começo. Um limpo. Um limpo. Para aqueles que restam. Se isso te preocupa agora, então você não deveria ter tentado e parar o meu pequeno projeito. De qualquer forma. Eu tenho certeza que você será seguro. Vamos lá. Fique uma boa, gordura, e veja o Apocalipse da sua torre de escala com o resto deles. Então, esses 10 homens devem ser o nosso futuro? Não é bonita, não é? Mas a verdade não é. Pense-se como um upgrade. Para sobreviver o mundo da Utopia. As nossas máquinas de carne são inadequadas. Nós não conseguimos fazer, senão que você se levante para a sua torre de mestre. Nós temos a vontade de sobreviver como indivíduos, mas como espécie, precisamos de um apoio. Não há ganhão sem sacrifício. Eu só queria um campo de jogador. Para criar a Utopia para todos. Eu acho que você está me confundindo com alguém. Eu não estou trabalhando para a torre. Talvez você está. Talvez você não. Talvez você não. Qual a diferença que faz agora? Esse lugar está indo direto para o inferno. E nós estamos indo com ele. Ou nós já estávamos lá. E eu nem percebi. Então, você sabe o que está acontecendo aqui. Eu estou honrado pela sua assunção. Mas eu mesmo tenho minhas limites. Eu não sei que o mob estourou meus laborais. E meus colegas estão mortos, malditos ou simplesmente. Tão muito para a segurança. E o que está fazendo o board? Hum? Ainda se torna o seu dedo sobre o lançamento da Utopia? Eu submeti a minha análise final de semanas. E eu ainda estou esperando. Nós precisamos de pessoas que podem fazer decisões aqui. Você está louco. Oh, vocês cruzadores morais. Sempre os primeiros para pôr a espalda do pequeno coro da própria própria própria. Chávez foi exatamente o mesmo. Sempre além de reproach. Mesmo quando os primeiros relatos sobre Resolve vieram. Eu não acreditarei a uma verdade. Porque não há uma. Todo mundo faz parte. E sempre seu próprio. Bom, mal, 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 todo não semeis são totalmente subjetivos. Só histórias de crianças. Quando nós crescemos mais velhos, a mortalidade nos abençoe. E então nós chegamos para o Divino. As histórias de espalda. As histórias diferentes. O individual. Deve ser preparado para sacrificar-se para os muitos. A espécie. A espécie. É o que é importante. O que é Chávez? O que é? O que é isso? Você não vai acabar com o mundo. Morreu. Pronto. Hum. Matei mesmo. Eu não sou de matar. Mas meu amigo. Esse mereceu. Esse mereceu. Tá. E agora? O que que eu faço? Tá. Beleza. Então eu não faço nada. Eu vim aqui. Para não fazer nada. Cara. Eu me recuro acreditar nisso. Não. Opa. Mark Dean. Um candidato perfeito para o programa. Nós o tiramos nas ruas. E colocamos em reciclamento. Um par de semanas atrás. Ele é um zero completo. Nós até o DNA. Tipamos ele para as bases fora. Não há relacionamentos. Ele é tão feliz de ter um lugar para dormir. E três feijos por dia. Ele vai facilitar as formas de consenso. Atenção. Desenção de segurança detectada. Implementação não autorizada. Implementação de protocolos de contingência confirmada. Hum. E o quiz? Ah. Aqui para cima? Oh, da. Como, como supostamente eu vou chegar ali, cara? Tem alguma coisa aqui. Que... Opa. Hum. Oh. É isso então que você ia fazer. É isso então que você ia fazer. Atenção. As forças de segurança têm entrado esse setor. Ah, mentira, cara. Que mentira. Que mentira. Que mentira, velho. Eles não tomam hit, velho. Aff, se lascar. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Na. O que? Ah, não Ah, tá, tá Então, isso que deu Ferrou é com tudo, isso sim Mas, beleza, pessoal Esse vídeo ficou grande já Esse vídeo vai ficando pra aqui Espero que tenham gostado Dúvidas, críticas, sugestões Deixem aí nos comentários E qualquer coisa Temos aí no nosso grupo do Facebook Então, muito obrigado E até a próxima E até a próxima